Oi queridos alunos, é um prazer estar novamente com vocês. Vamos responder uma dúvida de um aluno. O aluno mandou a dúvida perguntando qual é a raiz quadrada de 0,444... a raiz quadrada de uma dízima periódica. Parece que essa questão caiu no concurso no final da semana e eu acho que pra gente penitenciário. Vamos responder a dúvida dele. Vamos lá? Calcule a raiz quadrada de 0,444... Bem, vamos calcular. Você quer calcular uma raiz quadrada. Então vou ter aqui a raiz quadrada do número 0,444... Se você acompanha minhas aulas no youtube ou no meu site para concursos.com.br ou no site professores.com.br Nas aulas gratuitas que tem no youtube você deve ter visto esta questão já resolvida. E você aprendeu lá que a dízima periódica 0,444... Representa a fração 4 sobre 9 Então, 4 nonos é a fração geratriz daquela dízima periódica. Então, isto representa a raiz quadrada de 4 nonos, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vale 2, e a raiz quadrada de 9 vale 3, e isto é a mesma coisa que 2 terços, então você precisa calcular o valor de 2 terços, a ver aqui no cantinho, vamos dividir o 2 por 3, vamos dividir 2 por 3, 2 dividido por 3, ah não dá, 2 é menor do que 3, dá sim, boto um 0 aqui e um 0 vírgula aqui, 20 dividido por 3, dá 6, 6 vezes 3, dá 18 para 22, e agora, vamos continuar dividindo, 2 dividido por 3, não dá, dá sim, bota 0 aqui e continua dividindo, 20 por 3, dá 6, 7 vezes 3, dá 18 para 22, e agora, vamos continuar dividindo, 2 por 3, não dá, dá sim, bota 0 aqui, 20 por 3, dá 6, 7 vezes 3, dá 18 para 22, e agora, não dá, dá sim, bota 0 aqui, 20 por 3, dá 6, 7 vezes 3, dá 18 para 22, e isso não acabar nunca não, pontinho, 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 logo 2 terços, representa 0,666, pontinho, pontinho, 0,66666, pontinho, 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 esta era a resposta da questão do concurso, eu acho que para a gente, penitenciário, 0,66666, essa questão geralmente eu resolvo nas primeiras aulas do curso de matemática básica, aqui do youtube, ou do curso para concursos.com.br, eu espero que você tenha acompanhado, eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, e até a próxima oportunidade, felicidades e até lá, obrigado.